Fiquei com pena Fiquei com pena Fiquei com pena Sem esperança no nosso amor de outrora Sem esperança Joguei no bicho com vontade de ganhar Pois tive um sonho com a sogra da pinha Mas depois me ia perder Adeus Sem dinheiro pras comidas não me caso com você Adeus morena você diz que vai embora Fiquei com pena Fiquei com pena Sem esperança no nosso amor de outrora Sem esperança Adeus morena você diz que vai embora Fiquei com pena Sem esperança no nosso amor de outrora Sem esperança Amei chiquinha, amei zezé, amei dedé Com todas elas nunca pude fazer pé Quando fui pra Madalena Meu Deus Se eu não corro e não me agacho Quase a sogra me envenena Música 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 O que é isso? O que é isso?